MÚSICA 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 Jesus contemplava, sem ter que me fazia, a morte o esperava, ele decidiu seguir, ele podia desistir, Deus está, sua luz, podia mesmo abandonar, toda a bonita que sentiu, mas o amor é maior, e o palco é o misterio, sou feliz porque Jesus não desistiu. Deus está, sua luz alião, se desistisse ali, como o pecado, como o sol, não me lembro amor assim, não me lembro amar seu sangue, todos os céus e todos os filhos. Deus está, sua luz alião, se desistir, Deus está, sua luz, pode mesmo abandonar, toda a bonita que sentiu, Deus está, sua luz alião, se desistir, Deus está, sua luz alião, se desistir, desistir, Deus está, sua luz alião, se desistir. Amém. Estou feliz porque Jesus não desistiu.